E cadê essas princesas que no baile ficam meiga? É só você abrindo as pernas Pulando, 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 pulando Pacoatá, você tá Pulando, 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 pulando Pacoatá, você tá Pulando, 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 pulando Pacoatá, você tá Paporou, sentou Putra com a mamada Paporou, sentou pro R7 Uma mamada E cadê essas princesas que no baile ficam meiga? E cadê essas princesas que no baile ficam meiga? É só você abrindo as pernas Pulando, pulando, pulando Pacoatá, você tá Pulando, pulando, pulando Pacoatá, você tá Pulando, pulando, pulando Pacoatá, você tá Paporou, sentou Sentou E cadê essas princesas que no baile ficam meiga? E cadê essas princesas que no baile ficam meiga? Ah, ah, ah Ah, ah É só você abrindo as pernas Pulando, pulando, pulando Pacoatá, você tá Pulando, pulando E cadê essas princesas que no baile fica mega E cadê essas princesas que no baile fica mega É só você abrindo as pernas, pulando o palco atalho É só você abrindo as pernas, pulando, 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 pulando o palco atalho E cadê essas princesas que no baile fica mega E cadê essas princesas que no baile fica mais